Só os medíocos é que estão preocupados com essa história Está a dar polêmica? Está a falar? Hack time Hack time Hack time Hack time Deixe-se lá Os espíritos Se auto-masturbam Que se auto-masturbam Deixe-se esses espíritos Andarem nas suas Confabulações Só os medíocos é que estão preocupados com essa história A verdade Os espíritos Que se auto-masturbam Hack time Hack time Hack time Hack time Os espíritos Que se auto-masturbam Hack time Os espíritos Que se auto-masturbam Só os medíocos Estão preocupados com essa história Hack time Hack time Hack time Hack time Deixe-se lá Os espíritos Que se auto-masturbam Que se auto-masturbam Deixe-se esses espíritos Andarem Nas suas Confabulações Nós temos muito o que fazer Hap time